E aí galerinha, bom dia Danilão, fala pra mim, vai tomar no cu, não tinha mandado você ainda, mas eu estou mandando agora Renatão, você também, estamos esperando você lá, vocês dois são moleque, fizeram o Cezão buscar bike no Mineiro e não deu nenhuma satisfação, vai tomar no cu, obrigado Boa galera, hoje é sentido Cosmópolis, gruta do que mesmo? Caverna do Dragão, hoje vai achar o mestre dos Magos nessa porra aí, vai capturar ele Tempo chuvoso e a galera veio mano, é isso aí, isso aí mesmo, vamos que vamos É GPS de caminho único né? O carrinho fica girando assim O Cezão tá muito, o carro dele não estava lá O carro está na piscina O carro não estava lá e ele é vizinho né? O último rolê é o Cezão, o Cezão é tão safado, o último rolê É o primeiro dia da rua Maria que você sai dentro dessa estrada aqui, olha Ah é? Começa por aqui? Entendi Só veio o carro até na frente, porque eu vejo quando os caras foram lá nesse lugar que não tem emposentos Eles postaram uma foto na frente e não vejo que dorme na primeira noite Ah, entendi mano De repente você sabe o caminho, então melhor que nós Você passou aqui? Passei? Aham Eu só não lembro Ah não, de boa Você estava dormindo quando passou, provavelmente As pernas dele que estavam andando pelo corpo dele Aqui é crocodilo Vamos Vamos Estamos no lado errado Esse lado aqui é o lado do Guará Ah, esse lado aqui é o lado mais tranquilo, ele tem que iniciar a caça É Aqui é para iniciantes, entendeu? Ah, entendi É Aqui é o Renatão, o da Vila Vinha, você está nem em cima É É Você quer ver uma onça de cara, nunca dá um gripais Não Como é que chama ali mano? Pris 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 O meu padrão é o Relax Tem É o meu também, o modo é o Relax É Isso aqui é uma passatempo, irmão É isso ai, é um lazer É É Enquanto nãoperforma moça de trilha também Disculpa A Zan Polo, deixando as caveirinhas As carreiras Acho que era de cavalo Peraí Eu falei Fábio, que isso foram dentrena? Eles precisaram, mas não falaram Eu falei, pai Vitamina C O Candinha, você viu que o Candinha abriu o estacionamento? Ele abriu? Abriu, Gustavo Automóveis Da hora É o mesmo que você falou? É o Candinha É o mesmo que eu falo sobre o estacionamento Na época do Cotil, ele começou a relixar dentro da sala Ele comprou um bagulho de cavalo desse tamanho Era criativa de cavalo Eu também E amanhã filmando eu Desgraçado Olha o Luizão andando de lado O Luizão está caranguejando Não, eu não Olha o Cuiabã do Lima Ah, sei lá, mano É, o Capeta está na Cicla Olha o Willian O Willian não O Willian está em Limeira Grande abraço para o Willian Mônio O Teobaldo está muito na frente Eu tenho que ficar na frente Eu tenho que ficar na frente Nossa Estou gravando, tem que gravar essas coisas Tem que guardar né, tem que guardar É mano, estava jogado né É um enigma, vai descobrindo 30-12-02 É a bússola, esse daqui é 1 minuto, segundo E esse daqui é a quantidade de vezes Exatamente A ordem desse fator não tem Tanto faz, pra cá, pra lá E a gruta é pra lá, é reto Como você pode ver, a laranja e preta Isso foi feito pra gente, por causa da nossa bairro Isso, por causa da bairro Põe na área da churrasqueira Se pudesse fazer uma churrasqueira, eu colocarei na área da churrasqueira Se bem que dá pra começar a minha área da churrasqueira Eu já tenho a placa Já tenho a placa né mano É verdade É verdade É verdade É só seguir reto É só seguir pra lá Eu tava naquele dia né Tava Vamo lá moçada, vamo lá Não, não, o cara tá loucão Ei cara, pode pular esse aí, esse furo pra caramba Eu não quero mais pular Altas quedas das cordas das altas quedas Isso aí vai ficar pra história hein mano É só pular Olha cara, olha cara Tem que ir com pouca corda Tem que ir com pouca corda Olha aí Ai papai Eu quero ver pra subir isso aqui Tem que ser assim ó Voltando ao início Essa aqui vai ser o que? A trilha do começo? Vai ser mesmo Trilha do começo, é o regresso Nossa Nossa Ui Cara do céu Não quebrando tá bom Agora eu tô em dúvida cara Se é mais uma pra baixo que tem Deixa eu pegar ó Opa Não vai gostar Para não Para não Está terrível Calma aí Bebê É agora, vai Olha aqui no meu relógio aqui ó Também tem o GPS ó Aham E eu baixei a trilha Cara aqui tem que... Aí nós erramos também Olha a verdade Tem que subir e pegar outra cara Aí é só um caminho reto A água está sem água, não dá para tomar banho Olha, pior, hein? Verdade Pega o pé que é mesmo Esse detalhe também Não é a pau É, tem que pegar no caderno É Deve estar Uia, mano Baianinho Tem um pneu no meio dessa terra Tem, tem Rapaz do céu Dá para você trampar lá Dá Você vai trocar de marcha? Não, ela pulou Ae Ae As fotos estão desmarcadas Meu a menos Agora vai Agora vai Não pode deixar, tem que deixar no meio Já está mesmo Não sou iniciante assim, já deixei no começo Ah, entendeu Não é que a gente está tão perto, não dá para desistir Não, não, mas está do lado Agora fica bom ali Olha, isso aqui parece que vai bem Que saudade daquela patinha do Ramon Lembra dela? A minha está aqui Vamos lá moçada, vamos prosseguir O final dessa trilha promete Grandes emoções Já perdi o tempo Já perdi o tempo Nossa É difícil pedalar aqui É uma fiota Ah, mas eu estou bem Opa Isso aqui é normal Até ela acostumar É É Até a injeção O Renatão não falou para nós Achei um posto top, gasolina 1.99 Gasolina? Alco, perdão Eu sabia que nós estávamos andando em bike Eu abasteci no Ferrari lá, mas lá eu sempre abasteço Não, Bu O Renatão falou para nós Depois você falou manter o posto do lado da Fala É, você sempre abastece O Renatão falou que você pegou uma 1.99, você não lembra? Aí eu abasteci a 1.99 Cuidado, se fosse a Avenida Campinas Os ônibus chegou lá ontem fechou A Avenida Campinas é foda A Avenida Campinas já não pensava não Acho que é melhor dar a volta Acho que é melhor dar a volta Nossa Sabe o que é o da hora? Quando eu fui para a Romaria eu peguei um dia de chuva É Você dá um passinho assim Espera ele escapar do barro Não tem jeito Não tem jeito, né? É igual agora, você não tem mais que ficar aqui para integrar Agora não Não, mas não vai Não tem jeito Não vai dar pau não Não tem jeito É só Quando você rodava na Romaria Ah, dá uma 50 por dia Você tem que encurrar a bairra Se não vai conseguir chegar a sua pauta Não, você vai encurrar a bairra Não, não é a pau Vamos trocar de marca É Nossa Nossa Morreu Escapou ele Escapou, escapou Não, mano Vamos lá Escapou o macaquinho Espera aí, senão, só você quebra Vai só dar uma tampinha aqui Já coloca ali Que tampinha, mano? Puta merda, tampa do eixo, cara Vai dar cheira Nossa Vai empurrando Vai montar nessa e pedalar O problema é que Pelo menos ela está indo É Pelo menos ela está indo É Deixa eu baixar um pouco o banco Vai 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 Olha O barro travou Cara Rafa Uai que bosta O problema é que ele vai abrir a boca Vai chegar cedo agora Não pode ficar abrindo a boca não Uia cara Dá um ato isso aqui mano Oh Recebe, recebe Imagina a hora que vai voltar pra casa Vai ficar bravo que você não esquece de deitar no cantinho É que não vai ter isso aí Não pode você não voltar pra casa Eu acho que não mesmo Presta aí Baianin Esse bagulho Essa aqui é a chegada triunfal Vamos lá Deixa eu ficar aqui gravando Preciso de uma imagem boa Vai Vai Baianin Doisão Oh Rap Aí Agora eu fiz do Baiano Vai Baianin Desce aí Baianin vai chegar lá igual no escorregador Cai dentro Vai 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 Manor É Sabadão Mas não, tamo aqui É mano Não, mas nós tamo aqui Mas tá bom Tá gravando já Já tá gravando? Já tá? Ó, a água pelo menos tem Se não tiver, fodeu Deixa que vai aqui mesmo Lógico mano, olha o estado que tá isso aqui Se não lavar, não sai daqui Olha que caralho Eu também tô no grau aqui Opa, opa, olha o Luizão Olha o Luizão Calma, eu tô pegando umas imagens Tô pegando umas imagens Não tem? Olha o Luizão Será que o Luizão vai ser o... Olha o jeito que o Luizão tá Ele não tem frente e trás pra segurar Vamos lá, vai lá Luizão Que você não jogou a cornetinha dele Vai lá, tem licença Vai mano Aí Luizão, olha o Baialim Baialim tá vindo lá atrás, olha lá Tá todo mundo fodido Fala, é por você Eu tô no meu ápice da diversão Calma Calma, vai chegar só Olha o panceta O que eu vou fazer esse Baialim pra descer? Olha a pressão que o cara tá tendo pra descer Na frente da câmera Olha ela Olha a tensão Ô, o Baialim Pena que não funciona É uma honra o Baialim Calma, vai chegar lá Calma, moça Ó, nós tamo chegando Nós tamo chegando Olha o Luizão Olha, se for o caso Olha, se for o caso Olha, mano, aqui vai piorar um pouco, viu? Rapaz Calma, qual que é a teoria sua, mano? É, mano Aqui nós temos um grande, hein? O primeiro problema que eu tenho que resolver é o seguinte Opa, ô, mano Opa, ô, mano Oh, o doce Tem que fazer uma bomba a câmera Tá nele que tem que filmar o cê Opa, ô, moleque É, se calmo com ela, deve ter tirada, mano Pode montar, já dá, pãe Que porra, acertar É que agora dá pra descer em cima dela, mano Tá, dá, ô Vou falar de amor Deve ter pariu com esse chá Oh, louco, filho Se sai macho aqui, não tem preso. Eu que sou o juvenil depois, né? Perninha de cachorro, não consegue nem chegar de um lado pro outro. Eu que sou o juvenil depois. Tá louco aí, ó. Vai jogar o bagulho com o braço, vai pegar o outro. Vai jogar o bagulho com o braço, vai pegar o outro. Essa foi... Nossa, essa aqui foi um close, mano. Caroeira? Vai lá, panceta, vai na frente. É mesmo? Você é louco, mano. Vai lá, vai lá, moçada. Larga essa bike aí, mas é pra subir com isso aí, velho. Nossa, mano, verdade mesmo. Vou largar essa bike. Mas não tem, tem que lavar a minha, vai, desce. Não, pega, pega, lava no... Não, na boa, mano, se quiser descer. Aí eu vou, mano. Mano, teu baldo desceu. Mano, eu vou largar a bike aqui, eu vou descer aqui. Não, mano, mas é ali já, ó. Já acabou. Você tá pensando só na descida e a subida com essa porra, hein. Relaxa, mano. Fabrinho, Fabrício, é um problema de cada vez. Aqui é brabo mesmo, hein, porra. Não, mano, aqui tá... Não, mano, aqui tá... Só pra avisar os seus, ó. Nossa. Volta, Calhão, volta, Calhão. Você já avisou que era assim? Não. Já enfiou o dedo no rabo, agora acaba de falar, velho. É, mano. Não, só falou que era bonito, só. Opa, Telma. Acontece. Ô, Luizão, você também é uma árvore, hein. Ô, é uma árvore, cara. Tá caindo sem a bike. Só que você engrava no tênis, cara. Ih, mano, ó, Luizão, assim, catando os galhos. Tem água na boa roda também. Ô, louco, mano. Só pra dar um banho nela. Cezão, coloca as duas rodas no chão, vai. Não, mano, assim tá mais fácil. Não, o lugar é bonito, ó. Não, o lugar é top, mano, ó. Só não tem água. O lugar é top. Eu vou ficar chateadíssimo. É. Não, mas foi burro de ter saído hoje, né. Nossa, mano, tem uma rota de água, só. Mas tem um lago, pelo menos? Não, quem abastece aqui é a BRK, pra mim. Vou migar lá. Nossa. 2ml de água ali. Então. Achei que o lugar é maior. Só um paredão, né. Ah, tem uma cabecinha aqui. Ah, dá pra jogar a bike ali dentro. Ô, aí sim. Olha, com essa água aqui dá pra lavar a bike, tomar um banho. Mas tem que voltar? E aí? Olha, na situação que tá... Desceu até meio que o cabinho, normal. Pra lá em frente, lá. Agora vai dar a bike. Vai cair no curvo aqui. Vai cair no curvo, mano. Vai cair no curvo, mano. Vou não conseguir travar o taquinho nem poder. Nossa. Mano, do céu. Espera aí, vou... Já falta aí, Vermelho. Já falta aí, Vermelho. Ninguém trouxe o outro. Ninguém trouxe o outro. Tenso, hein. Por que, mano? É mesmo? É mesmo? Pera aí, mano. Eu preciso jogar a minha aqui, ó. Vai bike. É que bom, mano. É o que, mano. É o que é dropado, né? Na porta, vai viver na pista, né. Hehe. Olha a terra, Fabiato! Ah, deixa eu aproveitar um pouco o lugar aqui também, né? Não, tá tudo fodido, ó, tá tudo fodido, ó, tá condenado. Oi, Cezão. Oi? Não sei. Eu acho que só nem duro. Bike lá, galera? Com perspectiva é boa, né? Chegou às nove, sei lá, seis, sete, oito, treze, nove, dez, nove. É meio-dia, não está lá, mano. O caminho vai ser de boa, velho. Que é, Telma? Difícil, hein? Tá vendo que meio-dia não está lá, senão ia chegar lá meio-dia se não tivesse... O lugar é bonito, hein, galera. O lugar é bonito, só que, meu, um dia de pós-chuva, gás, hein? É Tinha E aí, Tau! Tá dando banho aí no passarinho. Olha os caras. Panceta. Boa visão. Vai banhendo isso. Tá comendo aí, mano? Uma broa. Uma broa. Lesão. Alachim. Vamos ver, moçada. O que que tem lá pra cima? O lugar tá bonito, porra. O bike tá tudo fodido lá embaixo. Estrupiado. O povo picha, né? É um bando de arrombado, né? Um pichu cu da mãe que tá na zona. O que é bom, Caio? Tá tirando as copas, não tá? Minha bike é igual. Posso falar que é minha bike. E eu vou saber. Olha pra lego. Bikes maré. Vai lá, Fabricião. Segura aí, então. Vai lá, Fabricião. Será que eu vou garfar ali atrás? Pega ela pra mim, Caiozão. Não. Você tem que puxar. Você puxa e eu empurro. Vai. Vai, mano. Colocou aí na câmera? Vai. Um, dois, três e... Opa. Opa. Eu queria gravar, sua merda. Que ia dar. Agora eu tô gravando. Vai. Aí. O bichão tá tremendo. O bichão tá tremendo. Olha lá. Um, dois. Ih, rapaz. Tá difícil, hein? Tá difícil. A panceta aparece. É. Vamos lá. Ah, ficou mais leve pelo menos a bike. Eu tô esperando você, viado. Agora aqui, mano, é simples, ó. É só... Estudar a cada passo. Nossa, Telba. Vai ser foda, hein? Oi. Tem que ligar, mano. Tem que ligar. Tá certo. Eu e minhas pernas. Nossa. Então. Olha o baiano. Vai, baiano. Eu tô quase carregando, rapaz. Aqui eu acho que é mais fácil. É. Olha a flui, é o cajado, rapaz. Pera aí, Telba. Vamos pensar. O que tem que pensar aqui. Aqui é força bruta. Aí é um problema. Opa, pera aí. Pera aí, mano. Aqui se desconcentrar dessa e dói, hein? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vai dar tudo certo, mansada. Vai lá. É que aqui tá um pouco difícil. Esse trecho aqui, ó. tempo. Não é, mano. O que que eu cai, né? Foda né Aqui é estraquejo que nem jogar xadrez Se você errar Você perde a partida Boa garoto É assim que eu gosto Aqui já ficou fácil Acho que eu vou até descer de novo Boa Boa Opa, cheguei Tá viva aí, Telba? Boa Deve ter caído já, certeza Oi Acerto, eu também Ah não, pra mim também É Tá viva, tá viva, tá viva Ah Ah Tá viva, tá viva, tá viva Aparentemente assim tá mais limpo né A nossa Agora Deixou o fone lá embaixo né É uma puta Você tá cobrando quanto o programa, Fabrício Cansadinha Cansadinha O Luizão tá meditando Olha lá Luizão tá pensando o tamanho da bosta Que bota que vai dar Não, tá viva Não, tá viva Não, tá viva Mas eu vou ter que chegar de volta É, não Chegar vai ser difícil Nossa, eu não ia achar nunca esse lugar aqui Sim Agora aqui complica Vai aí pedalando ou vai não? Ah, mano, eu não vou conseguir pedalar não, Telma Eu tô com medo de cravar muito barro Eu vou correndo Eu vou com você O que você não acha? Do lado esquerdo do peito Nossa, você não tem umas músicas modão pra colocar aí, Luizão? Luizão tem cara de quem escuta modão, Feio? Luizão tem cara de quem escuta funk, esse diabo Certeza Hoje não tá fácil Hoje Não tá nada fácil Cara, o panceta, o panceta tá no meio do barro Olha lá Olha os caras No mínimo ele tá xingando eu No mínimo Ô, Bribri, manda um oi Não, a sua tá melhorzinha mesmo Legal Deixa eu ver, eu acho que não vai Tudo Tá filmando Quem? Rafael Madeira Ele vai ser formado em técnico e cabrito Ah Ele vai ser uma função, acho que foi uns... Nem um dia Nem um dia Nem um dia Aí é formado, conhece Não, bacana Colôno a vira, o nome ele identifica plantação só de olhar Ligando e tem, né? De longe, de longe Ele é diferenciado Bom demais Ele vai ver nenhum abraço aí, meu amigo Ele vai ver, com certeza Agora tá E aí, rapaziada Danilão, obrigado pela presença Chama que o senhor não vinha, mas você tá aí, ó Seu monte de bosta, viu? Valeu, obrigado Hoje eu tô... Qual que é o problema agora, Telma? O problema é o seguinte Pelo que eu tô vendo, elas estão em duas Tá vendo que tá uma passada do lado da outra? É uma gatinha Isso aqui é onça mesmo, cara Isso aqui não tem... Eu não vi, Cezão Olha o onção Vixi Eu vou fazer barulho, vou ver se ela aparece Mas o barulho só Certo, Cezão? Você pega, desce mais um e um ali no meio Pera aí, Cezão Aí você pega no meio, passa pro Cezão Fica no meio, Cezão Fica ali no meio, o Cezão tá Vai Opa, isso eu chamo... Vem com o papai Isso eu chamo de rolê mesmo, hein, ó É um Paranauê pra poder passar as bikes Falou, rapaziada, até mais Volta, viado Chique A hora glamurosa Subir parede Homem-Aranha A famosa Homem-Aranha Nossa, mas é pesada que a sua isso aqui, cara É mesmo? Será? Porra! Acho que é o barro também Não é, Cezão Você pega com essas de aço Aí pegou fibra de carbono Tá bom mesmo, né Não tá solto aqui, a cara Mas tu queriam Não é fibra de carbono, né Só que o Cezão Os toram molentes Nossa, Cezão Não foi a da risada O Cezão O Cezão O Cezão O Cezão É da risada, mano Agora vem o caminhão Acostamento Vamos, moçada Vamos descer aqui A ribanceira A ribanceira Passou, Luizão Já era, galera Agora chegamos na pista Está bem em casa, porra Agora tem que fazer a baixa funcionar, né Nossa, só barro E aí moçada, como é que está as coisas aí? Assim que é da hora Assim que o rolê é da hora, olha lá É nóis É nóis É isso aí, ó Agora é só a partir, rapaziada Isso aqui não tem preço, ó Só a hora que chegar na bicicletaria vai ter preço É ou não é, Baianinha? Como é que está? A hora que chegar, fodeu Como é que está a moeda de cana aí Ah, estou terminando de moer os treinos Fala a garapa pra mim, vai Você quer com abacaxi ou não? Pode ser, pode ser com limão Aí moçada É, aqui o bagulho é de verdade, mano Tem só pra quem é, mano O que é que está a moeda de cana? Tá Ó, e o campo não é melhor mesmo A gente tem que arrancar isso aqui, ó Entendeu? Vamos lá, né Porque aqui é igual a esse, ó Peraí, vamos tirar isso, para aí Se não vai ter que tirar outra ponta pra fazer o encaixe Peraí, vamos ver aqui Peraí, deixa eu ver Não tem problema não, não Ah, não tem cheiro da ponta, não Hum Deixa eu guardar o tema Vai fazer o folgado lá Tem que tirar qual? Tá vendo? Tem que tirar o certo Esse aqui Então, só que o certo Se for querer deixar nessa marcha Ah É tirar esse Peraí, deixa eu ver Se tirar, você vai dar Comprimento Vai ter que trocar a sua boca aqui, cara Aqui não 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 Tá vendo? Ó, Cezão 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 cortou com coisa Corrente errada, Cezão Puta que deu pra... Calma aí, Massa Calma aí, que eu vou resolver esse caralho Vamos emendar aqui de novo Vamos lá E você tira o outro gombo Vai ficar um pouco forgadinho Mas não Por causa é só pra nós chegar na cidade Põe aqui, né? É o contrário É Abri tudo aqui Tá bom Essas correntinhas Ah, esse aqui é primordial Isso é meio ruim de usar, viu? Mas depois que você pega o jeitão Ó É imprescindível essa ferramenta Tem muito boa nota Os lobos solitários aqui do pedal Os lobos do pedal Tá vendo? Deixa eu ver se ele monta ali Deixa eu só dar um... Deixa eu ver aqui Saiu, Caio Saiu, Caio Saiu, Caio Tá dando nó aí Nó cego mesmo Cede mesmo, moçada Vocês acham que tem um embasamento Forou o pneu, mano Deixa ligado Eu vou dar uma voltinha Vou chegar em casa Forou o pneu Forou o pneu Foda Não, já sei Já sei o que vai fazer Tio, meu cara Não pode tirar errado de novo agora, hein? Só tirar um outro, cara Meu caro amigo César Dá uma volta e volta pra cima Aqui caiu na outra Porra 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 Ele que superbeceu É Deus É Deus É Deus Que tá mostrando pra nós o caminho Mas às vezes A gente precisa dar umas nele Pra ele Pra ele Pra ele Não, eu chamei ele pra ele É no meio, eu acho Tem que treinar Aqui, ó Tem que comprar o bike, né? É Nem nós Nem nós Não, você vai mandar Você fala aqui? É no meio É mesmo Aí Ele não chega, eu acho Não, mas tipo assim Coloca aqui Isso aqui é tipo o apoio, velho Não Não Você tem que casar ela ali dentro Pera Aqui, você fala? Isso, garoto Deixa eu ver Então, César, faz o seguinte Trava ele aqui primeiro Pera aí, solta Então, é o que eu tô tentando Segura aqui o pininho Não vai perder o pininho Se perder o pininho Vai ter que catar o gainho Pra colocar no lugar Tá bom, entendeu? Aí fudeu O gainho Só deu sábio Não vai descer Essa porra dessa lua Também é difícil fazer as coisas Tira essa porra Tira essa porra Tira essa porra Tira essa porra Tira 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 essa porra Tira a morte você não tá vendo? É duro o pino, cara Vai ter que dar um jeito de travar esse pino Tem que encaixar o pino primeiro Era só eu não ter tirado ele de uma vez Mas é a primeira vez que acontece com nós isso Só se nós tirar outro elo, Fabrício Tirar esse outro elo aqui, ó Dá uma batidinha mesmo, por licença Mal você vai bater isso aí, mano Vai encher de terra aí Tira a corrente de uma vez, meu Pera aí, eu seguro a corrente de uma vez Pera aí, eu seguro a corrente de uma vez É, meus amigos É que a gente tem hora de... Vocês vão usar pra usar assim? Ficou, né? Maneirinho, cardão Maneirinho Maneirinho Quer dizer não, senhor? Hum? Não, 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 não Ah, não, 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 não... Hum, rapaz Tá querendo, cara Tá querendo, cara Tá entendendo torto Tá vendo que é uma pedra É, tem uma boa também. Não tem o esmeril não? Faz uma... Olha o dedo esse. Tá no torto. Tá no torto, mano. Alicate ninguém tem? Não. 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 Alicate, dá? Tinha que ser um alicate fico fino. Pera aí, eu acho que é mais rápido nós tirar esse aqui, Luizão. Deixa eu ver aqui. Vai ter que tirar esse, Fabrício. Vamos lá. Só não vamos tirar de tudo, hein? Como? Mano, acho que sei lá, é melhor ele assim mesmo, hein? Não, beleza. Então vai, se cair nós tenta mudar, Fabrício. Aí foi, mano. Tá bom. Deixa assim mesmo, tá bom. Vai ficar folgadão, mano. Modo hard agora, hein? É o retorno, porra. Agora você foi pro segundo nível agora, hein, mano. Luiz, ficou com a chave do chão. Peguei. Agora você tá no segundo nível, hein, Cezão. Ah, legal. É, meus amigos. É igual o cara falou, ó. Aqui é para raios. Você vai tomar, cara. Você tá chegando em casa, você vai escutar assim. Imagina se tivesse marcado, se tivesse desmarcado. Pô, prima é se você chegasse na casa não tem água. Tem água da caixa nação, entendeu? Mano, chegando em casa, velho, já tá bom. Pô, não sei se vocês estão desesperados, mano. É por isso. Se nós chegar em casa hoje, tá bom. Cinco horas de roli. É normal, isso aí nunca aconteceu, mano. É natural, mano. Bora, moçada. Corrente é arrumada agora, galera. Arrumada não, improvisada, né? Vai, Cezão, vai na frente aí, meu amigo. Melhor. Opa. Primeiro tô tentando agora. É. Tudo bem? Opa. Tem uma marca apagada? Vamos que vamos. Antes que quebra. Aí sim, Luizão. Aí sim. Caralho. Caralho. Sai pra lá, filho. Sai, Totó. Sai, sai. Sai, sai. Sai pra lá, filho da puta. Homem caralho, meu. Ah, é tomando. Olha só. Sai pra lá. Sai, Mantan. Sai, lá,üllt. Opa. Nesta PL, vim, só pão. Es a camisoror também só Bubmã, mas ruocam tree no segundo lado mauve. Es tem um aeronave고 lá do National Даíma set no caso no lugar. É. Es paulina lá, os r�도ra, né? стру, se um arrem pé. Vamos lá, vamos lá. Só descer, né? Não, vai quebrar fora. 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 Não, vai quebrar fora.